Em dezembro de 1918, nascia Dona Maria. Lilica, como é chamada pelos amigos, mora há 60 anos em Sapucaia, distrito de Caratinga, onde criou os oito filhos. Hoje ela tem oito netos e quatro bisnetos. A festa de aniversário de comemoração aos 100 anos reuniu quase toda a família, para a felicidade de Dona Lilica. Passei satisfeita junto com os meus filhos, os que ficou, os meus netos, que não me laga, que ficam todos comigo. Foi uma festa muito boa, muito boa mesmo. Dona Lilica foi costureira por muitos anos. A importância de trabalhar com honestidade e dedicação foram alguns dos valores passados para os filhos. Ela diz que na educação da família sempre foi firme com relação às regras, mas ao mesmo tempo carinhosa. De trabalho era costura, costurei muito, era costureira. Claro que eu ensinei minhas filhas, costurei todas as regras, sabe? Costurar. Era o meu trabalho. E mais ou menos os trabalhos da casa, né? Eu criei todos assim, no meu jeito, né? Jeito de mãe. Então eu criei eles assim com aqueles meus sistemas. Todos eles têm o meu sistema. Eu era rígida, né? Eu não deixava ficar de qualquer maneira, não. Todo mundo, todo mundo me respeitava. E eu respeitava eles. O jeito de criar. Nunca fui firme nenhum de castigo. Nunca. Eu passava para eles o trabalho, né? Tinha que trabalhar. Tinha que fazer tudo o que precisava. Que fosse de bom, eles tinham que fazer. Fazia. Trabalhava, fazia. Eu ensinei tudo o que precisava. O corpo, apesar da idade, vai bem. Dona Lilica anda para todo lado e não para de cuidar das plantinhas e das galinhas. Ah, eu luto com minhas galinhas. Tem a galinha, né? Eu luto com minhas galinhas. Ainda tem minhas plantinhas. Fico planta. Eu gosto muito de uma horta. Gosto de mexer com a horta. Campinando horta. Eu sou da roça, né? Eu não sou assim da cidade. Eu sou da roça. Então, aquilo que pertence à roça, eu estou aí com ela. É o que eu gosto. Todo dia eu pego nas minhas plantinhas, cuido delas, água, venho aqui e pego nesta. Em todas essas que estão aqui, eu tenho que ver o que é essa que está aqui, ó. Isso aqui é um beijo. Então, vou ver essa daqui, coisa que eu não sei o nome dela, mas ela é muito boa. E vou indo por aí, ó. Aqui tem beijo, tem tudo aí, ó. Tudo cuidadinho. Cuido, pranto. Dona Lilica diz que não sabe ao certo qual o segredo de chegar aos 100 anos com vitalidade e feliz. Mas diz que algumas atitudes podem ter ajudado. A sinceridade com os próprios sentimentos e com as pessoas. Trabalhar com o que gosta e ter por perto pessoas que ama. Nem sei como é que eu pude chegar a Deus. Cheguei. Mas eu não sei. Não sei como que foi. Qual a coisa foi levando, né? Levando a vida, né? Hoje eu tenho que agradecer a Deus de tudo que Ele fez pra mim. E o que Ele fez foi uma coisa muito enfeita. E tudo que eu passei na vida, eu venci. Eu venci tudo.